Olá, boa noite. Nós vamos agora ao vivo, direto ao Palácio do Planalto, acompanhar uma entrevista coletiva com o advogado-geral da União, Luiz Adams. Acompanhe. Declarar a ilegalidade da operação padrão realizada pelos servidores da Polícia Federal e pelos servidores da Polícia Rodoviária Federal. No nosso entendimento, esses servidores, essa operação, corresponde a um desvio de finalidade dessas polícias, das competências dessas polícias, já que eles não estão promovendo o exercício da fiscalização e do controle da lei, mas usando uma competência legal que eles têm para pressionar o governo e a sociedade a uma pretensão que, no nosso entender, é ilegítima, já que ela pretende, inclusive, valores ou aumentos que excedem até o teto constitucional. Nós pedimos ao STJ, um, que declare a ilegalidade dessa operação, portanto, proibindo a realização dessa operação, que proíba qualquer restrição de acesso de servidor ou de pessoa cidadã aos serviços do Estado, decorrente desta, a partir desta operação padrão, e que impeça o envolvimento e a participação no serviço do Estado de pessoas que não estão designadas para atuarem naqueles serviços. Então, com essa decisão, nós solicitamos ao STJ a culminação de uma multa, pelo descumprimento da decisão, e solicitamos também, entendemos, que com a declaração da abusividade dessa operação, com a declaração do desfile de finalidade, o Ministério da Justiça e os órgãos poderão também promover ações disciplinares contra os servidores que estiverem realizando esse abuso de competência, esse abuso de poder contra os cidadãos brasileiros. Isso já foi ajuizado, nós estamos aguardando a decisão do STJ. Nós esperamos que hoje, ainda, o STJ dê uma decisão sobre o assunto. A ação é dirigida aos sindicatos, contra os sindicatos. Então, a ação, ela prevê uma multa diária de R$ 200 mil, pelo descumprimento da decisão, caso, evidentemente, ela seja definida. Nós pedimos que seja fixada essa multa contra essas entidades. Não há... a discussão de negociação salarial está fora desse parâmetro. Essa operação, ela é ilegal. Ela não é prevista como instrumento de greve, não está prevista a nossa legislação. É uma espécie de sabotagem às ações estatais e ela prejudica, ela prejudica as pessoas, colocando pessoas em situações inaceitáveis. O exercício da competência legal fixada em lei para ação policial, ação de fiscalização, aplicação de penalidades previstas em lei, é uma ação que tem que ser exercida, proporcionada e com manifesto interesse público na ação. Se você usa essa competência para realizar um ato em desvio dessa finalidade, ou seja, para uma outra finalidade, que não é essa, você está em desvio de penalidade e você está em abuso de poder. E, portanto, você não pode realizar. Essa decisão foi tomada quando? Não, a decisão não foi tomada. Nós estamos... ajuizamos esse pedido no STJ. Nós estamos aguardando a decisão do STJ sobre o assunto e esperamos que, ainda hoje, o STJ dê uma decisão. Precisamos provocar o STJ? Já provocamos. Já entramos com a ação. Mas decorreu do quê? Desculpa, reunião, decorreu do quê essa decisão de ir até o STJ contra isso? Essa decisão de ajuizamento decorreu dessa reiterada prática, dessa abusiva prática das chamadas operações padrão contra os cidadãos brasileiros. Isso pode ser adotado para outras categorias também? Pode e será. Na medida que nós verificarmos essa prática abusiva, nós deveremos e iremos entrar contra outras entidades. Agropecuários, também o judiciário tem rejeitado qualquer liminar que impede o desconto de pontos. Nós estamos descontando os salários dos servidores que estão em greve, porque isso faz parte da lei. A suspensão de trabalho decorrente da greve implica também na suspensão do salário. E isso está sendo acontecendo também. Então, hoje, o governo está se cercando dos instrumentos necessários a garantir o serviço essencial à população. Essa atitude da Polícia Federal, ela pode prejudicar as negociações judiciais, o salário, agora não? Eu não sei se prejudica ou não. Isso é uma questão de negociação. O processo de discussão e reivindicação salarial está fora dessa espectra. O fato é que nós entendemos que a prática da operação padrão é abusiva. Ela não pode ser exercida como instrumento de pressão, seja porque a lei prevê, não prevê essa prática, seja porque é um desvio de finalidade e é um abuso de poder contra o cidadão. O cidadão brasileiro não pode ser revistado ou ter sua pagagem revistada apenas para que seja pressionado o governo federal para garantir uma remuneração salarial. Isso não pode acontecer, isso é ilegal e, portanto, tem que ser punido e será punido quando acontecer. O que tipo de punição é? Aí a punição disciplinária, a punição própria do âmbito do ministério. Mas, do ponto de vista da ação, nós estamos solicitando ao STJ que comine uma multa às entidades pela organização dessas práticas. Isso pode ser considerado uma punição exemplar para outras categorias? Com certeza, nós entendemos que sim, é exemplar, já que ela traduz numa medida de coibir práticas que são ilegais. Algum diretor dirigente de órgão estatal poderá ser incluído naquela questão topológica de improbidade e não está descontando dias parados? O desconto de dias parados é um dever legal do administrador. No serviço, na empresa, no setor privado, pode ser uma faculdade, porque o patrimônio é privado. Agora, no âmbito público, o patrimônio é público, não pertence ao administrador. E se a lei determina que a greve implique suspensão da relação do trabalho com a suspensão do trabalho e a contrapartida, que é o salário, o administrador é obrigado a descontar o salário. Se não descontar, ele está contrariando a lei e se sujeitando às suas penalidades, inclusive ações de improbidade, se assim forem propostas. Mas, nesse momento, o governo já estuda isso, já está trabalhando com isso? Isso vai ter que ser analisado e vai ser apurado pelos órgãos de controle. As ações de descumprimento de leis são apuradas pelos órgãos de controle e todos os administradores públicos têm que responder aos órgãos de controle pelas práticas ilegais que iam tomar. É uma ação combinatória e declaratória que a gente propôs ao Juntal S.T.J. A presidente declarar abusividade e combinar uma multa. Essa foi uma coisa que nós entendemos devida, comunicamos à presidente, mas entendemos como devida e necessária para lidar com essa questão da greve. Ela não pediu isso. Nós sugerimos a ela encanamento e ela autorizou o ajustamento, porque entendeu que, de fato, existe uma situação de abusividade. As demais serão sujeitas a ações quando, à medida que a gente for identificando. O que é dado é o seguinte, não é mais tolerável, não é mais aceitável, não é mais admissível que um servidor público ou um conjunto de servidores públicos para o fim de pressionar o governo, abusem de sua competência, abusem de sua autoridade para essa pressão. Isso é um desvio. A competência que foi tada a um órgão e a um servidor é uma competência para cumprir uma missão legal. Se essa missão está sendo exercida para atender outra finalidade que não é essa, é um abuso, um desvio e será punido. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a entrevista coletiva do advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, sobre a paralisação à greve dos servidores federais. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.